Sim, nós sabemos da responsabilidade que é vestir a camisa da seleção brasileira. Sabemos também que estamos passando por um processo complicado, de resultados não tão bons. E o que vai fazer a gente melhorar é o trabalho, a nossa convivência aqui, sabendo que tem pouco tempo de trabalho até o jogo. Mas o nosso foco é esse, de voltar a encontrar o caminho das vitórias, voltar a subir na tabela das eliminatórias também. E tenho certeza que a gente vai conseguir encontrar o caminho com trabalho, com dedicação, que é o que a gente espera. Tudo bem, Pedro? Que bom te rever depois da Copa. Você está de volta. Você ficou um bom período sem frequentar a seleção brasileira. O que passou pela sua cabeça nesse período? Eu sei que a bola entrou, é artilheiro no Flamengo, gols importantíssimos. O que você pode fazer agora, mais maduro, para a seleção brasileira? Se é que você se considera mais maduro depois daquela passagem da Copa do Mundo? Boa tarde. Com certeza, a Copa do Mundo serviu de muito aprendizado, não só para mim, mas para todos ali que jogaram a primeira Copa. Não tem como não aprender. E eu passei por um processo da Copa do Mundo até aqui. Eu sou um cara que eu sei respeitar o tempo. Eu sei esperar o meu tempo. Acredito que eu fui para uma Copa do Mundo muito por conta disso também. Porque eu passei por processos difíceis até chegar à Copa do Mundo. E também sei do tamanho que é a seleção brasileira. Ela tem concorrências, tem jogadores de muita qualidade também. Podem estar numa convocação ou na outra. Então, o nosso papel é dar o nosso melhor no clube que a gente joga. Dar o nosso melhor no dia a dia. A cada ano, entrar com dedicação, com trabalho dentro do clube. E isso vai ser o que vai nos levar até a seleção brasileira. Então, eu sei respeitar o tempo. Eu sei esperar o meu momento. E agora, graças a Deus, eu estou aqui de volta. Espero poder contribuir com todos os companheiros para voltar a vencer, voltar ao caminho das vitórias. E estou muito feliz de estar aqui. Me sinto honrado cada vez que eu venho, cada vez que eu visto essa camisa. E representar o Brasil é algo que qualquer jogador sonha. E para mim não é diferente. Então, cada dia que eu estou aqui, eu dou o meu melhor para realizar esse sonho e contribuir dentro de campo. Oi, Pedro. Boa tarde. Monique Vilela, da Rede CNT. A gente sabe que você já conhece bem o Dorival Júnior, né? Mas você pode falar para a gente se realmente ele é esse paizão ele é um treinador que encaixa com o perfil para ser um técnico de seleção brasileira. Porque o que a gente sente aqui do lado de fora é que ele abraça vocês, né? Nesse momento até de transição da seleção e tudo mais. O que você pode contar para a gente do Dorival aí de dia a dia? Ah, o professor Dorival é um treinador excelente, né? Um cara muito experiente. E ele consegue se ambientar muito rápido também ao ambiente. Eu acredito que todos os jogadores já se sentem muito confortáveis com ele. é um treinador que consegue deixar também muito clara a ideia que ele quer de jogo. Isso é importante também para a gente porque temos pouco tempo de trabalho. E tenho certeza que a gente vai conseguir encontrar esse caminho que eu falei das vitórias, né? O professor vem trabalhando para isso. E tenho certeza que com a qualidade dele, da comissão técnica e também com essa união junto com os jogadores a gente vai conseguir os objetivos que a gente tem pela frente. Oi, Pedro. Boa tarde. Carlos Gil, aqui da Globo. Tudo bem? Ainda nessa linha do Dorival, um dos grandes momentos da sua carreira foi com ele, né? Em 2022, campeão da Libertadores, melhor jogador. Ele te conhece muito bem. Acho que por algumas circunstâncias, talvez você não tenha sido chamado por ele ainda. Teu nome sempre esteve ali circulando. Enfim, você se conhece. Como é que foi esse reencontro? Você já conversar alguma coisa sobre o papel que ele espera de você dentro de campo? Porque a gente também sabe que na tua posição, esse centroavante, esse 9, em alguns momentos foi utilizado, em muitos momentos não foi utilizado, dependendo do esquema de jogo que a seleção vai utilizar. E nessa data 5, especificamente, alguns jogadores que estiveram na Copa América não vão poder estar. Então, talvez isso já cause uma mudança mesmo de sistema de jogo. Vocês já chegaram a conversar? Ontem foi um treino muito rápido, né? Mas como é que foi esse reencontro com o Dorival? Ah, foi muito bom esse reencontro com o professor Dorival. Não só com ele, mas com toda a comissão técnica ali que eu pude rever. Estou muito feliz aqui de estar novamente com eles e espero que seja mais um ciclo vitorioso junto com eles. Mas ainda não tivemos esse papo, né? Chegamos ontem, foi um dia muito corrido ainda. Não treinamos ainda, tivemos só a recuperação ali do jogo de domingo. Mas fico feliz de estar aqui novamente com ele, com toda a comissão. Espero que a gente possa fazer juntos um grande trabalho e levar a seleção brasileira novamente a conquistar grandes coisas, que é isso que a gente quer. Oi, Pedro. Tudo bem? Com a sua parte, Marcelo Marinho, da Litoral News. Você teve a oportunidade de trabalhar com o Dorival e ser convocado para uma Copa do Mundo pelo professor Tite. Hoje você trabalha com o professor Tite e foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para estar de volta à seleção brasileira. E isso pode representar para você em termos de bagagem para brigar por uma posição. A gente sabe que há um clamor por todo o Brasil, pelo nome da seleção brasileira. Há uma expectativa muito grande, tanto no teu nome como também no nome do Henrique. A gente imagina que vocês vão brigar por essa posição. Como é que você vê essa questão da experiência que pode ser traduzida na briga por essa titularidade da seleção brasileira? São dois grandes técnicos que eu tive o prazer, tenho o prazer de trabalhar com eles. Cada um tem as suas características, cada um tem o seu jeito, o seu modo de trabalhar. Mas são dois grandes treinadores que conseguem ter essa liderança com todo o grupo, de conseguir incluir todos os jogadores ali na mesma ideia. e isso é muito importante. E a concorrência, como eu falei, ela sempre vai ter. Tratando de seleção brasileira, não só no ataque, mas qualquer posição ali dentro de campo vai ter essa concorrência pela posição. Mas isso é algo que é bom, é bom para a seleção ter grandes jogadores, ter grandes nomes para poder ocupar o cargo ali dentro de campo. Então, eu acho que é uma briga que, não é briga, mas é uma disputa ali que faz bem tanto para mim, tanto para ele, tanto para outros jogadores que sonham em estar na seleção, que estão na seleção. Então, é o Brasil que tem a ganhar. E o nosso foco é entrar em campo e dar o nosso melhor para todos juntos ajudarem a seleção brasileira. Oi, Pedro, boa tarde. Tudo bem, boa tarde. O que é que você está aqui na área? Pedro, o que mudou do Pedro da Copa do Mundo para dois anos depois de voltar à seleção brasileira? O que é que você passa? Porque também da sua lesão, como é que você está? Desenho completamente, como é que foi para você? As vésperas e a convocação, óbvio que passa pela cabeça isso de novo. Tem que você falar sobre isso. Um abraço e boa sorte. Muito obrigado. Com certeza mais maduro. Como eu falei, uma Copa do Mundo, não tem como a gente não tirar lições, não aprender, não amadurecer durante uma Copa do Mundo. Foi a minha primeira. E ali eu vivi algo que eu sonhava, que eu nunca imaginava, mas pude chegar numa Copa do Mundo. Para mim, isso é gratificante demais. E eu passei por um processo difícil no Flamengo. Acho que todos acompanharam. Mas, como eu falo, cada situação difícil que acontece na minha vida, eu tiro como lição. Eu tiro como algo para eu crescer, para eu amadurecer. mas eu creio que foi um 2023 difícil, mas que foi positivo também, onde eu pude fazer bastante gols pelo Flamengo. Infelizmente, não conquistamos títulos, mas eu creio que, individualmente falando, como você perguntou, foi um ano que eu pude fazer bastante gols. E esse ano também tem sido um ano incrível para mim. Acredito que um dos melhores da minha carreira. E espero poder dar continuidade o que eu venho fazendo no clube, venho fazendo no Flamengo. E fazer isso também pela seleção brasileira, que é o meu objetivo, é o meu foco principal, de escrever a minha história aqui também na seleção brasileira. E, não, a lesão já passou, já estou zerado, graças a Deus. Não foi uma lesão tão grande, foi uma lesão na posterior, mas que hoje já estou zerado, pude tratar bem ali com todos os médicos, fisioterapeutas do Flamengo, e já estou recuperado 100%. Pedro, boa tarde. Felipe, que é muito jogador a 10. Boa tarde. Você chega numa temporada muito boa, fazendo muitos gols no Flamengo. Você conhece muito bem o treinador. Na Copa América, questionou muito a hora de ser um jogador com as suas características, lá no plantel, na hora. Eu queria saber de você se, enfim, chegou a hora do Pedro ser o homem gol da seleção. Então, como eu falei, o meu foco principal é escrever o meu nome, também na seleção brasileira, fazendo o curso, dando o meu melhor aqui dentro de campo. E espero poder fazer isso dentro de campo, poder contribuir com as expectativas, com tudo que é gerado em cima dos centravões da seleção. Mas com muita alegria, com muita honra que eu estou aqui, espero poder retribuir dentro de campo esse carinho do torcedor que eu recebo, que eu vejo nas redes sociais, ou quando chega aqui também em Curitiba, o carinho do torcedor. Espero poder retribuir tudo isso dentro de campo, vestindo a camisa e fazendo gol. Está saindo, está saindo. Boa tarde. Boa tarde. Suas palavras mostram a sua personalidade muito humilde, e por isso já estou sabendo mais ou menos a resposta, mas quero perguntar. No fundo, no fundo do coração, você tem alguma meta individual, qual o objetivo pessoal neste período de setembro para você permanecer, ficar na seleção? Com certeza. A gente veio para a seleção com o intuito de dar o nosso melhor dentro de campo e como centroavante, não tem como eu não esperar nada, a não ser de entrar em campo e fazer gol, sabendo da responsabilidade que é, sabendo da grandeza que é vestir essa camisa. Mas eu creio que eu vou conseguir isso junto com meus companheiros. O meu foco principal é a vitória nos dois jogos, são as vitórias nos dois jogos, e esse é o nosso principal foco, de voltar a vencer, voltar a ganhar e voltar a encontrar o caminho da vitória, do bom futebol, que tenho certeza que a gente vai apresentar e voltar a vencer. Oi, Pedro. Boa tarde. Pedro Melo, do Paraná Portal. Você volta para a seleção como o maior artilheiro do futebol brasileiro hoje. Você se vê mais experiente, mais pronto para a seleção do que na época da Copa do Mundo de 2022? E queria que você falasse um pouquinho também sobre o Hendrick, que é o seu principal concorrente hoje pela camisa nova. Me sinto, né? Me sinto mais preparado por causa do... por conta do ritmo de jogo. Em 2022 ali, foi um ano que começou eu não tendo tantas oportunidades, até que chegou o meio do ano ali com o professor Dorival, comecei a jogar. E agora, esse ano tem sido um ano que eu venho tendo uma sequência muito grande de jogos, oportunidades que vão aparecendo para eu dar o meu melhor. Então, com certeza, hoje eu me sinto muito mais preparado e feliz também por voltar à seleção brasileira depois de um tempinho. E espero, dentro de campo, dar o meu melhor. E o Hendrick, o Hendrick é um jogador que não preciso nem falar nada, todos já conhecem, de uma qualidade muito grande, um jogador que é letal ali no ataque, tem a finalização muito poderosa. E tenho certeza que nós juntos vamos um aprender com o outro, um crescer com o outro. Aqui na seleção, o bom é isso, que a gente convive com grandes jogadores, com jogadores que têm muita qualidade e a gente pode crescer um com o outro e tenho certeza que vamos ter um tempo muito bom aqui na seleção. Pedro, tudo bem? Monique Daniel, tem três pontos. Ainda voltando um pouquinho no tema do Dorival, você citou várias vezes esse ano de 2022. E naquela ocasião, a sua história poderia ter mudado um pouco, porque se falava até de uma possível saída do Flamengo. E quando o Dorival chegou, não lembro de você falar para a gente numa entrevista que você teve uma conversa com ele e ele disse que você seria titular em qualquer time do Brasil e que ele queria entender por que você não estava jogando ali. E acho que ali foi uma virada de chave para tudo o que você viveu depois em termos de títulos, conquistas individuais e seleção. Você disse que ainda não tiveram essa conversa, mas como você acredita que essa sintonia com o Dorival e tudo o que vocês construíram juntos em termos de relação pode ajudar num período tão curto em que a seleção precisa de resultado, o Dorival precisa de quem ele conhece, tem confiança. E também se você pudesse falar da sua primeira convocação depois do nascimento das suas filhas. Imagino que agora tem uma história ainda mais especial. Com certeza. Sim, o professor Dorival chegou lá no Flamengo num momento em que, como eu falei agora há pouco, não estava tendo tanta sequência de jogos. e quando ele chegou ali foi importante para mim, foi um passo importante para mim porque eu comecei a ter uma sequência boa de jogos. Ele me ajudou muito também com toda a sua comissão. E aqui na seleção brasileira também espero que a gente possa ter essa mesma, essa mesma, mesmo ciclo vitorioso que a gente teve no Flamengo, mas o professor Dorival também teve, por onde passou ele, teve um ciclo vitorioso. Tenho certeza que aqui não vai ser diferente e hoje eu fico muito feliz por poder vir à seleção após o nascimento das minhas filhas. Não é fácil, né? Elas estão bem novinhas, estão com três semanas, mas eu venho aqui por elas também para dar o meu melhor por elas, pela minha família que sem dúvida vai estar lá na torcida. É gratificante e muito feliz por estar na seleção após o nascimento delas. Pedro, tudo bem? 20 anos da Alicane e da Jovem Pan News por aqui, tudo certo? Muito se questionou ao longo da Copa América se o Brasil não melhoraria se tivesse uma referência no ataque, principalmente contra times de linha mais baixa, que se retrancavam um pouco mais. Queria entender de você, você acha que a seleção brasileira se beneficiaria em ter um Pedro, um cara da sua característica, uma referência de ataque dentro da grande área nas partidas das eliminatórias e do que para frente? Sim, então, acredito que o professor Dorival que vai escolher a melhor decisão. Claro que cada jogo é um jogo, tem jogos que realmente a linha defensiva do adversário fica mais baixa e com bastante gente dentro da área é importante ter esse jogador. Mas, como eu falei, o professor Dorival que vai decidir isso, sem dúvida nenhuma, ele tem muitas opções que podem modificar durante o jogo, podem criar várias situações ali no ataque e tenho certeza que a gente está bem distribuído ali no ataque para ele escolher a melhor posição e espero que a gente possa juntos dar o nosso melhor para voltar a jogar bem e voltar a vencer e dar o nosso melhor. Agora, a última parte do Pedro, Guilherme Moreira do Lance. Hoje se fala muito em saúde mental, muitos jogadores comentaram como se sentiram depois da Copa do Mundo de 2022. Você, contra a Croácia, participa daquele lance do contra-ataque lá no início da jogada, depois tem todo o contra-ataque, você bate o pênalti e faz. Como você sentiu, como você lidou com aquela eliminação, como ficou a sua cabeça nesse período pós-Copa do Mundo? Eu acredito que qualquer um jogador que estava ali na seleção sentiu essa derrota, até mesmo por conta de todo o contexto que a gente via vivendo ali na Copa do Mundo, um ambiente favorável, um clima muito bom, fazendo bons jogos também. E a gente tinha na cabeça que a gente poderia sim vencer a Copa do Mundo e acabou ali sendo uma eliminação que a gente não queria, não esperava também. Infelizmente, aconteceu. Mas, como falei, toda derrota tem uma lição, tem um aprendizado para se tirar. e sem dúvida nenhuma todos ali que foram à Copa do Mundo saíram chateados, frustrados pelo resultado. Mas, agora é um novo começo, é uma nova história que a gente tem pela frente e, graças a Deus, a gente tem essa oportunidade novamente de estar aqui na seleção e poder fazer diferente daqui para frente. Então, esse é o nosso foco, o nosso principal papel é entrar em campo, dar o nosso melhor pela seleção e buscar voltar a vencer. E aí Obrigado.